de 2020. Tem alguém que faz aniversário esse mês de julho ou não? Algum de vocês faz aniversário esse mês? Ninguém? Eita, não vai ter nenhum bolo, nenhuma festa, nada esse mês de aniversário? Eu tenho bolo aqui na minha casa. Você tem bolo na sua casa? Sim. É diferente, né? Só pra vela, colocar balança. Não, é que aniversário é muito boa. Mas é forte, é que eu cumpri bolo pra comer. Então, eu lembro, ainda vai demorar. Então, vamos pegando o de vocês. Fáginas 12, olha aqui. Fáginas 12. Fáginas 12. Fáginas 12. Eu não tô entendendo. Eu já fiz, você. Já fiz. Ela só vai realizar. Sim, eu já fiz. Eu só vou corrigir com você, ver o que você fez. Então, olha lá. Look and Circle. Observe as imagens. Circule as atividades que você realiza com frequência. O que você circulou aí? Vamos ver. Eu vou falar de um por um. Eu já circulei tudo. Felipe, começa com você. Já foi igual, Caledra. Hã? O que você circulou, Felipe? O que você faz? Pra mim, eu circulei tudo. É, eu, deixa eu ver o que eu faço. O que você circulou no seu book aí? As atividades que você faz? O que? Eu, eu, eu escovo os dentes, almoço, Leio, brinco com o presente Lego, tomo banho, pintei no cabelo e durmo. Ó, isso aí. Muito bem. Ela, Maria, o que você circulou aí? Vai, ela. Maria, olha. Deixa a mãe terminar de ver ela ali. Depois eu volto. Vai, Caledra. Fala o seu. O que você fez? Já volto, Maela, Maria. Eu circulo de patinete, de skate, de carrinho, de escovar o dente, de fazer o exercício de comer, de andar com o meu paixão, de andar de bicicleta, de desenhar, de brincar de lado, de brincar de lado, de ler, de tomar banho, de pinte ao cabelo, de dormir. Gente, quanta coisa, hein? Tudo isso você faz? Sim. Bastante coisa. Então, vai ao mesmo tempo? O seu. Não, ao mesmo tempo, não. Agora o Pedro. O que você circulou, Pedro? O que você faz? Tietchan, nós entramos agora e nós não sabemos a página. Página 12. Exercício 1. 12, tá. Pedro, o que você faz? Aqui. Fala para o Tietchan. Fala para o Tietchan. Fala alto para o Tietchan ouvir. Fala alto. Ó, toma banho, dorme, salta. Olha lá, Tietchan. Fala. Brinca de carrinho, sopa o dente. Tem cachorro para passear com cachorro ou não tem? É positiva. Tem cachorro? Ah, que legal. O que mais você faz? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho um cachorro. Patinete. Patinete. O que mais? O que mais? Você circulou aí? Você já circulou? Faz assim para o Tietchan. Circulou, isso. Toma banho. Dorme. É bom, né? Todo mundo dorme. É, tudo bem bom. Então, vamos ver a outra amiga. Vai, Elis. O que você circulou aí? O que você fez? O que você faz com frequência? Estou segurando. Agora, vez, Elis. Vixe, eu não consigo ver o que você circulou. Eu preciso que você fale, amor. Andar de bicicleta, andar de catinete. O que mais? Está com vergonha? Está com vergonha. Está com vergonha. Então, vai, Elis. Fala o seu para mim. O que você faz? Eu ando com patinete, covo dente, eu como, leio, tomo banho, escovo o cabelo e durmo. Escovo o cabelo. Eu vi vocês covam o cabelo. Estava escovando. Agora é pouco, né? Estou covando bastante cabelo. Então, tá. Lá embaixo, no Exercises 2, sei lá, invite our friends. Lembra que a Pinter falou no vídeo anterior? Como é que a gente faz para chamar as pessoas para fazer alguma coisa? Quando a gente fala, vamos, como é que é esse vamos? Fica triste com vocês. Quem lembra? Let's. Let's. Isso. Então, vamos comer. Let's eat. Let's eat. Olha lá. Na primeira imagem, lá na caixinha verde, tá. Do homework. Como é que eu falo? Vamos fazer tarefa. Como é que é esse vamos? Let's. Let's do homework. Let's do homework. Let's do homework. E aqui do ladinho, na caixinha amarelo, tem eat. Vamos comer. Como é que é vamos comer? Let's. Let's eat. Let's eat. Let's eat. E daqui embaixo, play. Vamos brincar, vamos brincar. Como é que é que é uma? Vamos brincar. Let's play. Let's play. Go to school. Vamos para a escola. Let's go to school. Isso mesmo. Então, sempre que a gente quiser chamar alguém para alguma coisa, a gente coloca o let's na frente. E a outra coisa. Let's go. Let's do. Let's eat. Próxima página. É a página 13. E uma página lá que vocês tinham que pintar. Essa aqui. Lembra que a teacher explicou? Que vocês tinham que usar essas cores aqui para pintar a sua imagem. Vamos lembrar essas cores, então? Como que é amarelo? Como é que fala amarelo em inglês? Yellow. 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 Vermelho. Red. 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 E azul. Red. Blue. 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 E verde. E green, 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 green. Vira seu Facebook para mim. Deixa eu ver como é que você pintou a sua imagem. Deixa eu ver se todo mundo pintou. Usou as cores que estavam lá. Olha. Cadê o desenho lindo? Isso mesmo. Está tudo lindo. Elis, cadê o seu? Pedro? Cadê o seu? Todas? Todas? Não? Não tem problema. Fica uma próxima. Então, logo, logo a teacher vai recolher os livros e eu dou um bichinho. Tá? Não, não. Próximo exercício. Your turn, ó. Aqui embaixo, ó. Your turn. A gente tem as cores. Tá? Vamos lá, galera. Senta na cadeira certinho para a teacher te ver. Volta para a cadeira. Olha lá. A cor number one. Número um. Que cor é essa? Como é que chama essa cor? Blue. 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 E a cor number two? Green. Green. E a cor number three? Green. Green. Color number four? Qual que é a color number four? Yellow. 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 Epa, que a gente fazia tudo isso? Cada cor dessa é para você relacionar com um animal desse. O primeiro é para o parent. O que é o parent? O que você colocou? Number. O que você colocou o parent? O que você colocou o parent? O que você colocou o parent? O que você colocou? É a cor number two. É green, ó. O parent não é green? Cor número dois. E o ficho? Que cor que é esse ficho aqui? Que cor que é? Porque é o ficho aqui. Blue. 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 Então, qual o número que a gente vai colocar aqui embaixo do ficho? Qual o número? Um. Qual o número? Qual? Pega o outro. Tem aqui. Depois. Aí depois tem uma turtle, ó. Que cor que é essa turtle? Que cor que é essa turtle? Que cor que é essa turtle, né? Tem uma manchinha, né, Felipe? Não tem? As cores e ela? Que cor que é a turtle? Não. Não, é a turtle. Não, é a turtle. É de cima. Em cima. Yellow, ó. A manchinha dela é a caminheta. A última, agora, se não for que é esse camaleão aqui, ele tá de que cor. Red. Que número que a gente vai colocar aqui embaixo, então? Number. Number. Red. Red, red, red. Red. Depois, red, number. Red. Pode virar a página. Página 14. Página 14. Página 14. Não, não. Essa página. Essa? Essa, né? Vou fazer aqui em cima, Lavinia. Tá aqui. A menina só. Aqui. Tá. Tá assim, ó. Look around. Ask and answer. Observe ao redor. Então, vou segurar aí o que que tem. E pergunte e responda. What is it? Aí, vai e responde. It is. It is a backpack. O que é isso? Isso é uma mochila. Depois. What? Daí o Klaus pergunta. What color is it? Que cor que é essa mochila? It is. Como é que é amarelo? O que que ela fala lá? Yellow. It is yellow. Isso mesmo. Então, a gente vai. Vai pro próximo exercício. Brain teasers color the squares. Então, vai pintar os quadradinhos. Pra pintar esses quadradinhos, eu quero que você preste uma transição. Porque vai pintar da cor que a Tietchan te falar. Porque não pode ficar duas cores juntas. Tá? Então, não coloca na minha frente. Espera eu ir te falando. Então, nós temos lá. Tá aqui, ó. Color Sudoku. Sudoku é um jogo japonês. Em que duas cores. Pode ser feito com números. Ou com cores. E aqui as cores não podem bater. Não pode ficar duas cores. Uma do ladinho da outra. Então, começar aqui, ó. Com green. Passou o seu penho no cantinho? Sim. Você vai precisar de quatro cores. Pega aí no seu estojo. Blue, yellow, red e green. Essas quatro cores que estão no meio do seu bucho. Red. Aqui. Passa as quatro cores que você vai precisar. Blue, yellow, green, red. Blue, yellow, green, red. Vai precisar dessas quatro cores. Mais nenhuma. E aí, você espera a Peter falar que cor que você vai pintar. Para não ficar errado. Tá bom? Espera a Peter falar. Pronto? Tudo aí? Sim. O que você vai pintar? Então, vamos lá. Lá embaixo da corinha aqui, você vai pintar de... Então, nós temos aqui, na primeira linha. Vamos fazer a primeira linha. Então, a primeira cor é green. E a última cor é blue. Então, a segunda cor vai ser yellow. Olha lá. Então, a primeira é green. A segunda aqui... Yellow. Onde está meu dedo? Yellow. Pinta aí, quadradinho. Só esse quadradinho. Pinta de yellow. LED, esse na mão não é yellow. LED, esse na mão não é o yellow. Não é. Mostra a cor lá pra mim. Esse agora é yellow. Yellow, yellow. Esse não, galera. Yellow. Vou pintar o quadradinho de yellow. Então, green, yellow. Qual a cor que vai aqui, então? Red. Green, yellow. Red, blue. Green, yellow. Yellow, red, blue. Achou a página, Elis? Nós estamos na página 14. Brain scissors. Certo? Tá. Então, green, yellow, red. A terceira quadradinho. E o último, blue. Pedro, já pintou os dois? Já? Fala sim. Depois, segunda linha. Pode ir pra prova? Ou espera um pouquinho? Pode ir? Então, olha lá. Segunda linha, você vai pintar embaixo do green. Você vai pintar de red. Então, embaixo do green, você vai pintar de red. Esse é red, Kaled. Agora tá certo. Esse mesmo. Embaixo do green. Tá. Qual o que ficou? Red. Na segunda linha. Red, blue, yellow. Que cor que tá faltando, então? Das quatro. Red, blue, yellow. Qual que é a cor diferente que falta? Isso, Lavinha. Essa cor. Green. Isso mesmo. Então, red, blue, yellow. Green. No último quadradinho. Do lado do yellow. Bem aqui. Minha pressão atrapalha, filho. Right? Finish? Ok? Pode ir pra próxima? Sim. Linha de baixo. Então, o primeiro aqui, eu começo com blue. Terceira linha, começa com blue. Aqui? É. Terceira linha. Blue. Blue. Ah, tá blue. Aí vai ficar a ordem. Blue, red, green. Qual cor que vai faltar? Blue, red, green. Yellow. Very good. Eu não faço. Blue, red, green. Eu quero ver você falando. Anunciando. Certo, Felipe? Blue, red, green. E a última cor? Red. Green. Blue, red, green. Yellow. Então, a última cor vai ser yellow. Eu fiz. Pronto. Eu quero que vocês vão ser essas duas. Onde você vai colocar essa cor, Khaled? Porque o primeiro é blue e a última é yellow. Você tá com o verde na mão. A primeira cor é blue e a última é yellow. Isso. certinho, entendo. Última linha. Yellow. Yellow, green, blue. Yellow, green, blue, yellow. Oh, red. Yellow, green, blue, red. Não. Green. 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 Yellow, green, blue, red. Então, vai ficar green. Do lado do yellow vai ficar blue. Green, quer dizer, eu estou me confundindo. Isso, Khaled. Essa é a cor do lado do yellow. Yellow, green, blue. E depois o blue do lado do red. Feliz? Certo? Terminou aí o primeiro quadradinho? Não, eu vou ficar na online mesmo também. Certo aí? Alguém precisa de ajuda alguma coisa? Sim. Pode ir pro próximo já? Oi. Sim. Oi. Eu não me dei, caiu. Caiu? Você chorou? Sim. Hã? Você chorou? Sim. Não. Nem chorou? Caiu hoje? Não. Não caiu hoje. Minha mãe chorou. Nem doeu? Minha mãe chorou. Ela fez antes de ontem. Antes de ontem que eu esqueci um beijo. Ah. Nem doeu, então? Doeu um pouquinho. Um pouquinho. Mas passa. Pronto? Vamos pro próximo quadradinho, então? Com a tabelinha? Vamos pro segundo, então. A segunda começa com que cor? Aqui onde tá batendo meu dedo, ó. Que cor é essa? Red. Red. Então, do lado do red, você vai pintar de blue. Vou colocar red, blue. 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 Tá bom. Blue. Red. Blue. Pinta de blue com a led. Aqui, ó. Red, blue. 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 Não, não pega. Não. Não. Então, se eu tenho red, blue. E o yellow já tá lá? Que cor que falta? Green. Isso, Lavinha. Green. Qual é? De falta essa? Então, red, blue, green. Yellow. Yellow. Red, blue, green. Yellow. Pronto. Qual que era mesmo esse daqui? Só um pouquinho. Green. Antes do yellow, né? É. E aqui? E aqui? Pronto? Pode ir com a linha de baixo? Ah, está positivo. Right? Aqui. Calma. Tá. Green. Começa com green. Green. Quando o yellow é a segunda linha. Green. E ela tem green. Isso. Aqui é green. Não. Antes tem yellow. Então, vai green. 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 E daí, ó. Green, yellow, red. Que cor que vai faltar? Blue. Isso. Green, yellow, red, blue. Agora aqui, ó. Onde que é o blue mesmo? É aqui? Embaixo do yellow. Embaixo do yellow. Aí, Felipe. Aí. Eu não sei qual que é a primeira. Red. A primeira cor é green. Embaixo do red. Red, green. Green. Pois não. Mamãe, quem não olha as coisas? Até o pai me não disse. Green, yellow, red, blue. Blue. Tia. Oi. Eu vou te mostrar o dente que caiu, tá? Uhum. Tia. Já ficou a janelinha aí, né? Porteira, Pedro. 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 Acredita que eu virei mordomo da minha mãe? O que, Felipe? Eu virei mordomo da minha mãe. Eita, que beleza, hein? Tem o mordomo? Tá certo. Tem que ajudar a mãe mesmo. Agora sim eu vou ficar rico. Ó, embaixo do green, você vai começar com yellow. Terceira linha. Yellow. Então, de green, você vai começar com yellow. 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 Green. Green. Então, espera só um pouquinho, tá? Eu já vou começar com ele e já vamos lá. Isso. Vai embaixo do green, você vai ficar de yellow. Aí vai ficar yellow. Então, eu vou fazer uma cor. Yellow. Green. Red. Yellow. Red. Yellow. Yellow. Qual que é a terceira linha? Qual que é a terceira linha? Aqui é a yellow. Aqui também, gelando. Do lado do green. É yellow. Yellow, green. Blue. Red. E agora é a última. A última linha. Blue. Blue. Red. E depois do red vem o... Yellow. 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 Blue. Red. Yellow. Green. Isso. Blue. Red. Qual que é a primeira? Yellow. Green. Yellow. E green. Isso. Verão. Eu vou pintar o amarelo depois. Coloca depois do amarelo. Deixa eu ver onde você tá. Mostra pra Pitcher. Vira sua folha pra cima. tia, assim eu tô na última, tia o tia, assim pegue mais, Felipe blue, red não, blue, red você pintou o contrário, Felipe é blue, depois é red é vermelho, azul, vermelho amarelo e verde você trocou do lado do azul do lado do azul é verde é red red, o primeiro eles estão perguntando o primeiro pra eles o primeiro é o azul é por isso que eles estão colocando depois amarelo então eles perguntam o primeiro aliás, eles perguntam o primeiro quadradinho pra eles pintarem, o primeiro é azul desculpa ó, então o primeiro é blue, que já tá pintado certo? onde tá meu dedo? ó, já tá pintado do lado desse azulzinho você vai pintar de vermelho onde tá meu dedo aqui, ó é vermelho, do lado do azul eu já pintei pintei assim, Elis, tá certo e do lado dele vai ficar azul daí você vai pintar de vermelho e do lado do vermelho você vai pintar amarelo que é o yellow aqui eu vou ter que então passar por cima a cor, tá? pode passar sem problema pode arrumar Lavínia, terminou de pintar? é, qual que era mesmo no lugar do verde? sim ficou a ordem, ó ficou o azul é o primeiro, né Felipe? tá pintado, né? é do lado do azul você vai pintar de vermelho ah, tá e do lado do vermelho você vai pintar de amarelo ficou meio laranja não tem problema que depois eu vou lembrar que você que você tava arrumando quem já terminou fecha o link que eu vou fazer um game com vocês o que? eu já terminei o que que é? que bugou? não fecha o book deixa fechadinho que depois eu vou quando vocês mandarem o livro pra cá eu vou dar um visto eu vou fazer um game com vocês fecha agora deixa fechadinho o livro fecha o livro a câmera se deixa ligada fecha o livro eu vou falar o nome de algumas coisas de alguns objetos e você vai me falar o que que é que cor que ela tem em inglês é sobre essas quatro cores blue, red, green e yellow tá posso já pode? começando então primeira palavra o céu o céu é blue yellow e red ou o céu? blue, blue blue, blue blue, blue blue ketchup 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 é do que for red red drama 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 de que cor red red green green drama green 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 o sol o sol é de que cor? yellow 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 quando? A gente corta o sangue. Corta o sangue. Red. 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 Isso. O limão. O limão é de que cor? O limão é de que cor? O limão é de que cor? Green. Green. Isso. A banana de que cor? De que cor é a banana? Yellow. 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 Isso. O planeta Terra é de que cor? Toda. Blue. 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 É de duas cores. Tem blue e qual que é a outra cor? Red. Não é. Blue. Green. Blue e green. Blue e green. Blue e green. O suco de laranja é de que cor? Yellow. Isso. E o suco de morango é de que cor? Blue. The red. O suco de morango é de que cor? Red. 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 A salada de alfaça é de que cor? Hã? Green! Que cor que a salada de alfaça? Green! Green! Isso! Isso! A polenta é de que cor? Polenta? O ar! É! Não! Yellow! O mousse de morango é de que cor? Hã? Morango? Red! Red! Mas tá red, né? Às vezes é red, bem... Então tá, primeiro ano, ó, até aqui então. Próxima aula vai ser gravada, daí daqui, tem que ser semana que vem na outra, daí a gente tem um ano também, um ano pra gente fazer. Próxima aula vai ser gravada, porque na outra a gente se vê de novo, tá bom? Tá! Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!